Olá amiga, hoje eu vim mostrar pra vocês, meninas, amiga, olha isso aqui, olha, olha que coisa linda, olha que belezura que ficou essa peça, é uma passadeira, olha que coisa linda, olha isso, um metro e meio, olha meninas, olha, tá vendo que coisa linda? Olha, essa passadeira, são duas passadeiras, tá? Olha, duas, iguais, um metro e meio cada, é uma encomenda, tá? É uma cliente minha que ela sempre compra comigo, então ela me pediu pra me fazer duas passadeiras pra ela, iguais, que é pro quarto dela, e ela pediu pra me fazer nessa cor, bege com rosa. E eu confesso pra vocês que quando eu comecei a fazer, eu falei, eu acho que não vai dar não, acho que as duas cores não vai combinar, mas quando eu comecei a fazer, e foi dando a forma, meninas, eu amei, amei. E aí ela me pediu pra fazer, ela um pouco mais larga, porque a minha base é um metro e meio por um, um metro e meio por quarenta e cinco de largura, tá? É a minha base da minha passadeira. E aí ela pediu pra fazer um metro e meio por sessenta, cada uma, sessenta de largura, então eu fiz, e ficou uma coisa linda. E eu vou entregar pra ela amanhã, então eu pensei, eu vou gravar um vídeo pra mostrar pras amigas como ficou lindo, entendeu? Então, amiga, olha só que coisa linda, olha que peça linda, e detalhe, retalhe, 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 amiga, retalhe. Então, é o que eu sempre digo, não jogue retalho fora, não jogue, porque os retalhozinhos que você joga fora, faz falta pra fazer uma peça bonita dessa. Eu tenho vídeo aí no canal, que eu ensino fazer essas passadeiras, até mesmo com esse tecido bege, amiga, ó, com esse tecido bege. Eu tenho dois vídeos já aí no canal, eu tenho uma com esse tecido bege e o roxo, o meio, aqui onde tá o rosa, eu coloquei no roxo, ficou lindo também. Tenho também bege, com amarelinho no meio, que também ficou uma maravilha, ficou uma lindeza, depois vocês dão uma olhadinha aí no canal, que vocês vão ver, tá? Então, meninas, eu vou estar entregando essas passadeiras aqui amanhã, e aí amanhã eu já tenho outras encomendas também pra fazer, entendeu? Eu tenho tudo de retalho, olha, olha o fogo, como é que é. Eu trabalho com esse fogo, gramatura, gramatura 80. É muito bom de trabalhar com eles, pode lavar, pode ir na máquina de lavar, pode lavar no tanquinho, meninas. Não tem problema nenhum, tipo assim, ah, eu vou lavar no tanquinho, vou jogar na máquina de lavar, vai rasgar? Não, não rasgar, eu já trabalho com esses tecidos, com essa gramatura há muitos anos, há mais de oito anos. E vou falar pra vocês como eu comecei a costurar, vou contar pra vocês um pouquinho só da minha história. Mas antes disso, eu quero deixar um beijo no coração pra uma seguidora minha, que é a Bárbara Cristina. Ela deixou um comentário, dizendo que ela aprendeu a fazer os tapetes comigo. Bárbara, ó, um beijo aí no coração, tá? Fica com Deus, que Deus abençoe você e a sua família, tá bom? E continue assim, continue assistindo os vídeos e continua fazendo tapete, porque o negócio é fazer tapete. Vamos fazer tapete de retalho, porque é muito bom, tá meninas? Então, contar um pouquinho da minha história pra vocês, eu já trabalho com esses tapetes, não só esse modelo, mas outros modelos também. Depois vocês dão uma olhadinha aí no canal, que vocês vão ver, tem cada um mais lindo do que o outro. Então, eu aprendi a fazer esses tapetes, já tem pra mais de oito anos. Quem me ensinou a fazer esses tapetes foi a minha mãe. Minha mãe já faleceu, já fez oito anos já que minha mãe faleceu. Mas antes dela falecer, ela me ensinou a fazer esses tapetes. E o mais engraçado é que quando eu era adolescente ainda, a minha mãe fazia de tudo. Minha mãe era uma costureira de mão cheia. E minha mãe fazia de tudo, de tudo pra me sentar na máquina e pra ela me ensinar a costurar. E eu nunca quis, eu falava, mãe, isso não é pra mim, eu não tenho dom de costura. Mas até então, eu olhava ela costurar, então só no olhar eu já tinha uma noção de como sentar na máquina, como enfiar, entendeu? Como costurar, fazer uma bainha, apertar, enfim. Mas não era o meu pote, eu não gostava mesmo. E aí, depois de muitos anos, ela me ensinou a fazer esse tapete aqui. Não exatamente assim, nesse modelo. Ela me ensinou a fazer outro modelo. E eu fui fazendo e fazendo e fazendo, até que eu cheguei nesse modelo assim, entendeu? Mas é parecido com o modelo que ela me ensinou. Então, depois que eu aprendi a fazer e aprendi a vender, porque eu tenho muitas clientelas, graças a Deus, desde quando eu comecei a fazer esses tapetes, eu faço a jogo de cozinha, com duas peças, dois tapetes, com mais uma passadeira, eu faço jogo de banheiro, com três peças, passadeira pra quatro, no caso, essas duas aqui já é pra quatro, entendeu? Eu faço muita coisa. Então, desde quando eu comecei a fazer, eu não consigo parar. Às vezes, eu até tento, eu digo, Ah, eu vou dar uma parada, porque eu tô muito cansada, eu não aguento mais, vou dar uma descansada, mas quem diz? Eu olho pra máquina, eu digo, não, não tem como ficar parada. Eu não consigo ficar um dia sem sentar na minha máquina. O dia que eu fico sem sentar na máquina, eu fico inquieta, eu fico impaciente, eu passo até mal. Eu tenho que ir pra máquina, eu tenho que fazer alguma coisa, nem que seja um joguinho por dia, mas eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Entendeu, amiga? Então, a minha mãe me ensinou a fazer esse tapete, mais ou menos três meses, antes dela falecer. E aí, eu peguei isso pra mim, entendeu? Eu costumo dizer que essa foi a herança que minha mãe me deixou, me ensinar a fazer esses tapetes. Entendeu? E depois que eu comecei a fazer, eu não consigo parar mais. Eu não consigo parar de fazer tapete. A minha vida é fazer tapete, 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 eu não consigo parar. Então, eu tento passar pra vocês o que eu aprendi. Entendeu? O que eu aprendi, eu tento passar pra vocês, porque é muito bom quando a gente aprende alguma coisa e a gente passa adiante. É muito bom isso. Entendeu? A gente passa o que a gente aprende de bom. É muito bom. E Deus abençoa também, né? A gente ensina e Deus nos abençoa. Porque Deus é assim. Se você abençoa uma pessoa, Deus vai te abençoar com certeza mais e mais. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que colocar Deus na frente e dizer, Senhor, me abençoa, eu vou fazer, me ajuda, abre a minha mente, me dá entendimento pra me fazer, me ajuda a vender, me mostra a pessoa certa, onde eu devo morrer, pra mostrar as minhas peças. Entendeu? Ora a Deus, pede a Deus e coloca a Deus na frente e vai embora. Entendeu? Vai que Deus ajuda. E assim eu fui. Eu já tô nessa aí, já tem mais de oito anos, eu não consigo parar de vender meus tapetes, eu faço meus tapetes, chega final de ano, eu tenho uma boa banda, graças a Deus, entendeu? Como eu já tive aí um vídeo, aí eu fiz aí um vídeo aí pra vocês, aí que eu fiz um quarto a mais na minha casa, né? um ateliê pra me fazer, botar as minhas máquinas pra deixar lá, fazer lá os meus tapetes lá, tudo direitinho, guardar os meus retalhos, porque eu trabalho com retalho, né? E guardar lá o meu retalho e tudo, mas não deu muito certo, cada estelha, como eu mostrei pra vocês, eu tenho um vídeo aí, onde eu falo, né? Mostrei lá o meu ateliê direitinho, agora eu vou ter que fazer outra obra de novo, vou ter que mexer lá, entendeu? Pra tá ajeitando, mas aí tudo tem que ter dinheiro, né? Porque nada que a gente faz é de graça, tudo tem que pagar, né? Então tem que dar um tempinho aí pra poder arrumar um dinheirinho, pra me arrumar de novo lá o meu quartinho, que eu continuo trabalhando na varanda, mas tudo é com a graça de Deus, né? Tudo é com a graça de Deus, tudo é com a permissão de Deus, Deus está no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas, então a gente tem que entregar tudo na mão de Deus e deixar que o mais Ele fará, entendeu? E se você tem uma máquina lá no cantinho, uma máquina velha, tá em casa, você não tá fazendo nada, não tá trabalhando, pega ali aquela máquina, começa a mexer nela, pega uns pedacinhos de pano, ah, eu não tenho retalho, era uma roupa velha, entendeu? que já não quer mais, uma roupinha, gente, tá rasgadinha, ou tá mão lanchadinha, vai lá, corta ali aquelas tirinhas, e vai fazendo como quem não quer nada, pega de base aí uma calça jeans, que já tá lá no canto, às vezes é do maridão, ou é do filho, que já não dá mais, emenda ali aqueles pedaços ali das pernas de calça jeans, entendeu? faz como base do seu tapete, e vai fazendo ali, vai fazendo, aí vai errando, vai fazendo de novo, quando você vê, você já tá craque, já tá fazendo aí direitinho aí o seu tapete, e aí depois, minha linda, depois é só correr pro graça, depois é só comprar aí o seu forro, entendeu? Vê aí um lugar onde você possa tá arrumando de detalhe, vai em fábrica de costura, eu arrumo meus detalhes em fábrica de costura, vai em fábrica de costura, sempre tem uma fábrica perto ali, de vocês, vai lá na fábrica, conversa, vê, ó, vocês vendem, vocês doam, entendeu? Cata ali aquele detalhe ali, leva pra casa, vai cortando, e vai fazendo, e vai fazendo, quando você vê, você tá com cada peça, uma mais linda do que a outra, e aí depois, é só começar a vender, começa vendendo aí pra sua família, pra sua prima, pra tia, entendeu? Daqui a pouco você tá vendendo aí pra sua vizinhança, pras amigas, quando tu pensar que não, você tá com uma clientela, que nem você imaginava, porque foi assim que eu comecei, eu comecei vendendo pra minhas primas, comecei vendendo pras amigas, eu comecei a vender pra vizinho, e hoje eu já tenho já uma clientela, eu tenho algumas pessoas que revendem pra mim, quando eu vendo, eu vendo no preço, quando eu tô pras meninas revenderem pra mim, eu passo o outro preço, né, faço um abatimento, e assim vai gente, é todo mundo ganhando, entendeu? É todo mundo ganhando, eu ganho, elas ganham, e no final, todo mundo satisfeito, todo mundo sai com um dinheirinho no bolso, e é isso aí amiga, é isso aí, tá? Então olha, é isso que eu tenho pra passar pra vocês, tá? Hoje, vamos fazer tapete, tá bom? E, deixa seus comentários, se você gostou da cor, esse bege com esse rosa aqui, vou abrir novamente pra vocês, olha, foi linda, olha amiga, olha isso, lindo, lindo, né? lindo, tô quase ficando com essas passadoras, mentira, tô brincando, não vou ficar não, só não vou ficar, só porque, porque o meu tecido nessa cor acabou, então se eu ficar com essas, eu não tenho como dar outras peças pra ela, e aí, já viu né, o bicho pega, mas então meninas, voltando aí pro assunto, faz tapete, vem de tapete, porque é muito bom arrumar um dinheiro, tá? É muito bom. Se você gostou da cor, deixa lá no comentário, tá bom? Eu peço também, se inscreve lá no nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha, tá bom? e pra você que já é inscrito, eu quero deixar um beijo no coração, pra cada uma de vocês, tá bom? Gratidão, quero agradecer a cada uma de vocês, que tem assistido o vídeo, então eu peço, continua assistindo os vídeos, continue deixando o like, tá bom meninas? Continua comentando, deixa lá os comentários lá, que depois eu vou lá e, assim que eu puder, tiver um tempinho, eu vou lá e respondo, tá bom? Então, é isso aí, um beijo no coração de cada uma de vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!